És tão incrível, és tão incrível, se entregou, morri, a Tua graça, a Tua graça, E sobre mim, e sobre o vale, posso tocar em Ti, meu amor, E sobre mim, e sobre o vale, posso tocar em Ti, meu amor, É tão incrível, é tão incrível, se entregou, morri, a Tua graça, a Tua graça, E sobre mim, e sobre o vale, posso tocar em Ti, meu amor, É tão incrível, se entregou, se entregou, morri, a Tua graça, 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 a Tua Amém. 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 É digno É digno Imagina tu Vem que te amare Tu é digno Imagina tu Tu é digno Com a tua vida É digno 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 Aplausos